Puxa, meu Zé Pra depois que eu vira moço, mulher, vim botar pressão Não toque mais no assunto essa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Entenda, mulher, é a vida que eu amo A vida legal Fiz ou por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber Vai ser minha vida ligada, eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho, correndo por um sertão Pra depois que eu vire moço, mulher, vim botar pressão Não toque mais no assunto essa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Tchau, mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau, mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Tchau, mulher, não me peça pra escolher Tchau, mulher, não me peça pra escolher Obrigado.